Quem tem amor, tem saudade, quem não tem, passa a vontade, julgo Às vezes sigo pensando por que tem que ser assim Gosta tanto de alguém que sequer lembra de mim É um viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Sou a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Sou meu dia diferente, nasce só saudade sua O garanhão do fogo, a pegada que eu Paixão enquanto tem força, quem mandou se veio do mel Fumaçada e desenhado, dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se apagar em cinzas, acabando o nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Sou a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Sou meu dia diferente, nasce só saudade sua Vai O garanhão do fogo, a pegada que eu conheço A outra peça Oh, oh, oh